Foi com indignação que eu ouvi hoje os relatos de moradores lá do Vale do Taquari a respeito do preço dos aluguéis, porque o que está acontecendo? As famílias que perderam suas casas, as que são mais de baixa renda, que tem renda familiar de até 600 reais por pessoa, vão receber um auxílio aluguel do governo do estado de 500 reais. Acontece que os aluguéis que antes custavam 200, 300, 500 reais, triplicaram de valor. Então o que a gente está vendo é proprietários de imóveis da região se aproveitando da tragédia alheia para ganhar mais. Então o auxílio que o governo vai dar não vai ser suficiente para as pessoas pagarem o aluguel, porque o preço subiu e essas que vão ganhar o auxílio, que são de baixa renda, sequer tem recursos para complementar esse valor. E outros que não são de tão baixa renda vão ver o valor do aluguel subir e não vão receber nenhum auxílio do governo. Então realmente assim é uma tragédia e eu acho que o governo do estado deveria fazer uma mobilização, porque nós vimos essa onda de solidariedade tão grande da população gaúcha para ajudar as vítimas das enchentes com móveis, com colchões, com roupas e até com dinheiro. Eu acho que o governo tinha que fazer uma mobilização que sensibilizasse os empresários para não fazer essa ação oportunista de triplicar valores de aluguéis. Eu já gostaria de saber quem são. E aí E aí